Tem um caso de coelho resgatado em uma rave. Vocês tem noção do que é isso? Era uma coelhinha pequenininha e tinha sido atropelada numa rave. Como que essa coelha foi parar lá, a gente não sabe. Nós levamos um veterinário, ela estava com uma partura muito feia na pata, a cirurgia foi um sucesso e tudo, mas tinha algum nervinho, alguma coisa ali que estava incomodando ela e o que o animal faz? Ele começa a se morder, então ela deu uma dilacerada na perna e teve que amputar a patinha. Então a gente fica pensando assim, essa coelhinha com certeza foi abandonada, porque pegam, é bonitinha, é fofinha, é lindinha e tal, e quando começa a ver o trabalho que dá... Legenda Adriana Zanotto